Na metade da semana passada eu trouxe informação aqui no canal do acerto entre o Internacional e Thiago Maia. Pra quem acompanhou o vídeo, lembra que eu falei que o Inter já estava acertado com o jogador. O jogador já havia aceitado o projeto do Internacional, havia gostado da proposta, já estava tudo certo, inclusive a proposta salarial. Mas que faltava convencer o Flamengo, que faltava negociar com o Flamengo. Como também informei naquele vídeo, então recapitulando, a tendência era de que o Flamengo não dificultasse a vida pra liberação de Thiago Maia. E bom, a informação que nós temos hoje é de que Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo. Ou seja, a equipe carioca já liberou o jogador, não pretende mais contar com Thiago Maia pra esta temporada. Justamente porque ele tem esta negociação avançada com o Internacional. Então sim, a informação desta segunda-feira é de que Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo, justamente pra acertar os últimos detalhes desta negociação. Com isso, o jogador é esperado nos próximos dias em Porto Alegre pra realizar exames e também assinar contrato com o Internacional. E é um jogador que a gente tem que falar sobre ele, porque não vive o melhor momento da sua carreira, mas também não é um jogador velho, tem somente 26 anos de idade. E embora não viva este melhor momento da carreira, tanto é que o Flamengo já liberou ele desta pré-temporada, não está fazendo muito esforço pra manter o atleta, é um jogador, sim, de muita qualidade. E com um currículo invejável, multicampeão. Somente no Flamengo foram oito títulos conquistados. Venceu Supercopa do Brasil duas vezes, venceu Copa do Brasil, venceu Libertadores, venceu Campeonato Carioca, venceu Brasileirão, venceu Recopa Sul-Americana duas vezes. Então, um currículo invejável. É um jogador de qualidade e multicampeão que vai reforçar o elenco do Internacional nesta temporada. É o tipo de contratação que me agrada muito. E embora o Rômulo esteja se mostrando um grande volante, um ótimo jogador no Internacional com baita potencial de crescimento, e, inclusive, por aqui eu já tenha defendido a titularidade dele, que ele ganhe mais espaço, ainda mais agora com a saída do Johnny, e ele com o contrato renovado. Mas tenho que aqui fazer a meia-culpa. Eu errei, porque eu cheguei a citar o seguinte, que Thiago Maia poderia vir pra ser reserva do Internacional. Mas não. Embora não viva o melhor momento da sua carreira, embora não viva o melhor momento dos últimos anos, é inegável que o jogador tem muita qualidade e é multicampeão. Não tem como vir pro Internacional pra ser reserva. Thiago Maia será um enorme acréscimo no elenco do Internacional, que já conta com outros jogadores de muita qualidade, cascudos, acostumados com jogos decisivos, e que, olha, já levantaram muitas taças. O Inter está montando, aliás, está melhorando muito o seu elenco pra esta temporada de 2024. E sem sombra de dúvidas, Thiago Maia será a peça importantíssima pros objetivos do Inter nesse ano. E conforme informou Jeremias Werneck de GZH, o Inter também está perdendo um de seus profissionais mais gabaritados. Embora cause certa polêmica entre os torcedores, alguns não gostam, outros gostam muito, eu estou falando de Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional. Ele que, inclusive, foi pra Alemanha pra fechar os últimos detalhes em relação à contratação de Rafael Borré. Isto porque Dave Bandeira, que está no clube desde 2007, está deixando o Internacional pra trabalhar junto com o John Textor, dono do Botafogo. Ele fará parte da holding de John Textor. Embora, sim, Dave Bandeira irá trabalhar mais junto ao Botafogo, com as contratações da equipe carioca, ele também terá liberdade, já que fará parte desta holding, de também atuar nas contratações, nas prospecções de todos os times os quais John Textor é o dono. Então, sim, esta contratação de Rafael Borré está sendo The Last Dance, a última dança de Dave Bandeira no Internacional. E, embora, sim, eu tenha algumas críticas ao seu trabalho, assim como a gente tem críticas, mesmo que pequenas, ao trabalho de quase todo mundo no meio do futebol, é um enorme prejuízo pro Internacional. É um profissional extremamente gabaritado e identificado com o clube. Está no Internacional desde 2007. São quase 20 anos no clube. Então, conhece tudo por aqui. E cabe ressaltar também que o John Textor já quis o profissional anteriormente, mas o Inter acabou cobrindo a proposta do Botafogo, a proposta do John Textor, dono do Botafogo. Mas, dessa vez, não vai ter jeito. Dave Bandeira está deixando o Internacional. Eu lamento, mas também entendo que a vida é feita de ciclos e encerrar alguns também faz parte. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tiago Maia, titular do Internacional ou chega pra brigar por posição? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Muito importante, porque assim tu não perde nada, nenhuma informação nova. Fica sempre muito bem informado por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.